Oi gente, tudo bem com vocês? Finalzinho de domingo, 24 de dezembro de 2023. Passando agora das 21 horas e 20 minutos, 9 horas e 20 minutos da noite, como de costume, todo ano o presidente faz um pronunciamento de Natal, né? Por conta aí das festas de Natal e de Ano Novo. E como o pronunciamento desse ano foi bem bosta, foi bem merda, foi bem ruim, é óbvio que eu não vou trazer pra vocês, vou poupá-los de ouvir a voz de Lula, afinal o cara conseguiu ofender mais de 50 milhões de brasileiros aí, até no seu discurso de Natal. O cara que prega o amor até no discurso de Natal ofendeu mais de 50 milhões de pessoas. Então vamos deixar isso aqui de lado. Hoje eu não vou trazer nenhuma notícia, não trouxe nenhuma notícia, tirei um dinheiro inclusive pra refletir bastante sobre os nossos últimos dias e também porque só temos notícias ruins, né? Bom era o tempo que tínhamos boas notícias pra trazer inclusive no dia de Natal. Como não tem boas notícias, eu vou trazer somente dois posts de Jair Bolsonaro, um dele fazendo um comparativo de 2022 com 2023 e também a sua mensagem de Natal, que essa sim dá gosto de se ler, né? Ele não fez um vídeo, ele só escreveu na sua rede social e também vou trazer aqui na sequência Bolsonaro nas ruas de Goiás. Olha só. Pra começar temos aqui um comparativo que Bolsonaro trouxe, ó. Governo Jair Bolsonaro fecha 2022 no azul pela primeira vez em nove anos, com superávit de 54 bilhões. Isso aqui saiu no dia 27 de janeiro de 2023. E agora no dia 22 de dezembro de 2023, ou seja, 12 meses depois, regime Lula fecha ano com déficit de 130 bilhões de reais nas contas públicas, diz Haddad. Ou seja, os caras conseguiram colocar uma fumada aí de quase 200 bilhões de reais. Porque se a gente tinha 54 de caixa e agora já tá 130, então dá 184 bilhões. Quase 200. Vai vendo. Enfim, hoje pretendo não reclamar, apenas mostrar aqui os posts que tivemos e também a mensagem aqui de Bolsonaro. Essa dá gosto de trazer, inclusive de ler, de dar ênfase pra vocês. Olha só. Bolsonaro trouxe aqui por volta da 1h54 da tarde. É chegado mais o Natal. Um momento especial, onde relembramos com nossas sagradas famílias, o nascimento de Cristo. É com esse sentimento, inspirado na família simples, que recebeu uma manjedoura, o Filho de Deus, que deseja a todos um abençoado Natal. Que essa humildade inspire todos que têm no coração a vontade de lutar por um Brasil melhor, sem desistir jamais, fortalecido por suas famílias, com a paz dentro de nossos lares. Tenhamos todos um Feliz Natal. Fiquem com Deus. Olha só. Uma mensagem simples, muito bonita, sem ofender ninguém. Tanto aqueles que pensam como ele, quanto contra ele. Quem vai se sentir ofendido com um discurso desse? Ninguém. É assim que se faz. Mais uma aula de Bolsonaro aí pra Lula. Enfim. E falando em Bolsonaro, também não posso deixar de trazer. Olha só. Dividir o prêmio da Mega da Virada com o povo de Nerópolis, Goiás. Mas, ouçam aqui que legal. Se eu ganhar na Mega da Sena da Virada, eu prometo dividir o prêmio com o povo de Nerópolis. Mas o povo de Nerópolis vai ter que me achar, tá ok? Tá ok? Tá ok. Tá ok. Falou, Bolsonaro. Falou, Bolsonaro. Bolsonaro. Tá aí, ó. Bolsonaro nas ruas de Nerópolis, em Goiás. Fazendo uma brincadeira aí com a questão da Mega Sena. E olha só as imagens aqui, ó. Na feira de Nerópolis, por volta das 18 horas da tarde. Olha só. É engraçado, né? Enquanto o Lula não sai mais nem na porta do Palácio da Alvorada, o cara que perdeu as eleições segue aqui, ó. No meio do povo. Olha só. De braços abertos, de peito aberto, sem medo. E sempre, né? Sempre aos gritos de mito. Aqui temos mais um videozinho, ó. Pastelaria. Trembão é coisa boa. Também lá em Nerópolis. Olha só. O cara comendo um simples pastel consegue juntar mais gente do que na manifestação do MBL, do PT, do PSOL, da rede. Todo mundo junto. Olha só. Mais gente aqui do que nos eventos, do que nas lives do Lula. Isso que é uma visita aí. Uma parada, né? Na pastelaria. Completamente improvisada. Sem agenda. Sem divulgação. Sem imprensa. Sem nada. Só Bolsonaro e seus apoiadores. Olha só. Olha só. Ei, Bolsonaro. Enfim. E é óbvio, né? Que eu não posso deixar de trazer aqui pra vocês também. O discurso que hoje volta a circular nas redes sociais de Bolsonaro no Natal, enquanto ele era presidente. O Bruno Engler traz assim. Traz aqui, ó. Esse sim, o presidente do povo, desejando a todos um Feliz Natal. Esse aqui eu faço questão de trazer pra vocês. Sob a proteção de Deus, chegamos a mais um Natal. Um tempo especial na vida de todos os brasileiros. Tempo de agradecer, construir e confraternizar. Estamos finalizando mais um ano. Um ano de muitas dificuldades. Contudo, não nos faltaram seriedade, dedicação e espírito fraterno no planejamento e na construção de políticas públicas em prol de todas as famílias. Com dignidade e respeito ao próximo, não economizamos esforços para apoiar a todos, em especial os mais vulneráveis. Não nos afastamos em nenhum momento do que acreditamos e defendemos. Deus, pátria, família e liberdade. Agradecemos a cada brasileiro pela confiança em nosso país. Desejamos que todos celebrem este Natal do jeito que amamos, com nossos familiares e amigos. Temos a honra de desejar a você e a sua família um Natal abençoado e repleto de alegrias. Que Deus proteja as nossas famílias. Muito obrigado. Dá até gosto, né? Isso sim é um discurso sem atacar ninguém e trazendo boas palavras aí, uma boa mensagem. Diferente do show de horrores que tivemos hoje em toda a imprensa aí nos canais de TV. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha esse vídeo, manda pra frente. Também deixa aqui um comentário em apoio a Bolsonaro. É isso. Feliz Natal pra todos. Vamos tirar um dia aí pra refletir um pouquinho, pra descansar. Vamos fazer um parênteses aí nesse caos que o Brasil vive. Agradeçam a Deus por mais um ano. Façam seus planos. Façam suas orações. E não se esqueçam do mais importante. Amanhã, daqui a pouco, dia 25, é o dia aí do nascimento, que comemora o nascimento daqueles que o tempo todo, mesmo com alguém nos perseguindo, nasceu e tá lá ao lado de Deus, olhando por nós, intercedendo por nós. E com certeza, na hora certa, vai tomar as devidas atitudes aí e vai trazer a reviravolta que nós tanto esperamos. Curta, comentem, compartilhem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.